Rapazes e senhores, queridos, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao canal No Alvo. E eu já desafio você nesse momento, se você aí gosta do Pastor Cláudio, tem assistido as pregações, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a levar a palavra a ainda mais pessoas. E mais um desafio pra você é comentar aí embaixo o que já tem mudado na sua vida a partir do momento que você começou a assistir as pregações do Pastor Cláudio. Isso é importante porque muitas outras pessoas também vão ser tocadas pelo teu testemunho. Vamos agora pro vídeo. Então não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve e isso ajuda o canal. Deus abençoe. Bora pro vídeo. Normalmente você, às vezes, tem acesso à minha mensagem da internet. O pastor itinerante, aquele que prega, né, nas outras igrejas. Anteontem eu tava em Manaus, ontem eu tava à noite em Aracaju, certo? E normalmente você vê sempre uma mensagem bem descontraída, engraçada, motivadora. Mas eu preciso que você entenda que hoje você tá na igreja que eu pastoreio. Então aqui a mensagem de vez em quando é engraçada, certo? Mas na maioria das vezes, ela é uma instrução, ela é uma ferramenta, ela é uma alerta. E eu quero falar com vocês hoje sobre os ingredientes de uma vida bem sucedida. Porque este é o propósito da igreja. O propósito da igreja é apresentar o Cristo como salvador. Ok? Aquele que vai dar a você o direito de ter seu nome escrito na vida, no livro da vida. Aquele que vai conduzir você após a morte física até o paraíso. Mas nós entendemos aqui no Projeto Recomeçar, que há uma preocupação muito grande de Deus, da sua qualidade de vida aqui na terra. Então quanto mais você se torna assertivo, quanto mais você aplica os ensinamentos bíblicos no seu cotidiano, mais assertivo você se torna e menos sofrimento você traz para você. Me deixa muito triste o nível de sofrimento que algumas pessoas se expõem, mesmo servindo a Deus. Elas se prendem muitas vezes à proposta da salvação. Então eu estou sofrendo, mas eu vou para os céus. E isso é verdade com Cristo. Mas a minha pergunta é, o que você define por vida com Deus, é um sistema compensatório? Foi assim que te ensinaram? Será que é essa compensação? Bom, eu sofro, mas eu vou para o céu. Eu posso cometer alguns erros, mas eu dou uma boa oferta. Eu trago alguns donativos para abençoar e para atender o menos favorecido. Ah, eu cometo isso, mas eu presto um serviço na igreja. Então, se a sua mente funciona desse jeito, isso para você é um sistema compensatório. E ele não é bíblico. O sistema bíblico é, diminua os seus erros, torne sua vida mais suave, inspire outras pessoas a viver debaixo do modelo que você se conduz. E pautado nisso hoje, nesses ingredientes, eu quero falar de fé. Nos próximos cultos eu vou falar de governo, pessoas, objetivos, generosidade, legado, saúde e aprendizado. Cada domingo eu vou falar sobre um desses ingredientes. Eu quero impulsionar vocês a pararem de sonhar. Pastor, mas você sempre fala, e nós falamos que devemos ter sonhos. Pois é, nós vamos trocar a palavra sonhos por objetivos. Ok? Então, você não vai mais sonhar. Você vai simplesmente estabelecer um objetivo. E após alcançar aquele objetivo, você parte para o outro. Porque eu estou vendo gente sonhando o tempo inteiro e não realiza nada. Então, nós vamos dar uma olhada nisso e hoje eu quero falar de fé. Por quê? Porque é a base do modelo que Deus criou. Para que nós vivêssemos. O texto que nós vamos usar aqui é Romanos capítulo 4, verso 17. Coloca para mim, por favor. Romanos 4, 17. Ele diz assim, o texto. Como está escrito. Eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos. E chama a existência. As coisas que não existem como se já existisse. Ok? Você deve ter notado. Você deve ter notado que o texto está falando de Abraão. Ok? Aquele a quem Deus o constituiu pai de muitas nações. Certo? E aí quem está escrevendo diz que ele é o nosso pai. Aos olhos de Deus. Em quem ele, Abraão, creu. Certo? Em quem ele creu. No Deus que dá vida aos mortos. E que chama a existência. As coisas que não existem como se ela já existisse. O que é isso? Isso é a fé. Todas as pessoas que vivem nessa terra. Independente de quem seja. A cor de sua pele. A sua capacidade intelectual. A sua situação econômica. Se mora num ambiente de comunidade. Ou no Alphaville. Se não tem uma conta bancária. Ou é um bilionário. Independente de quem você seja. Você foi criado para ter fé. Ok? A fé é para todos. Só não precisa ter fé. Quem? Não é humano. Aí é só cumprir sua missão. Porque a Bíblia diz que tudo que tem fôlego. Tudo que tem vida. Louve ao Senhor. Ok? E essa questão de louvor. Tem simplesmente a conotação. De cumprir o propósito. Para cujo qual ele foi criado. Nós vemos aqui. Uma formiga que parece que não tem função nenhuma. Na cadeia. E quando é que ela precisa de fé? Não. Ela não precisa de fé. Mas ela precisa louvar a Deus. Porque ela tem fôlego. E tudo que tem vida. Louva ao Senhor. É assim que funciona. Fazendo o que? Cumprindo sua missão. Cumprindo seu propósito. Estabelecendo a ordem. Na cadeia. No sistema. Que foi criado. Agora. A mim e a você. Além de louvarmos ao Senhor. Ou seja. Cumprimos a nossa missão. Nós precisamos. Da fé. Quando Deus cria. Chamando a existência. As coisas. Que não existem. Como se elas já existissem. O que Deus está fazendo. É criando o mundo. Utilizando a fé. Depois de tudo criado. Por último. Ele cria o ser humano. Que vai viver segundo os padrões. Que ele criou. Anteriormente. Pastor. Mas esse negócio de fé. É um negócio complicado. Então o que é a fé? Bom. Tá bom. Eu tenho que ter fé. Ela é um ingrediente. De uma vida saudável. Salutar. Sadia. Beleza. Hebreus 11.1. Vai dizer para mim e para você. O que que a fé é. Vamos lá. Hebreus 11.1. Coloque. Ora. A fé é. A certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Repita comigo de novo. Ora. A fé. É a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Preste atenção. Se a maior parte da nossa vida é pautada naquilo que vemos, nas coisas concretas, nós vamos precisar entender que apesar da fé fazer parte o tempo inteiro da nossa vida, não necessariamente ela vai ser necessária. Ser usada o tempo inteiro. Porque o texto está dizendo que a fé é aquilo que esperamos, mas não vemos. Existe um momento oportuno. Existe um momento onde a fé precisa entrar em ação. E ela não precisa entrar em ação para você se levantar pela manhã, para você fazer suas atividades pessoais, higiênicas. Ela não precisa entrar na sua vida. Você não precisa de fé para pegar seu carro, para pegar o ônibus, para ir, para se vestir, para almoçar. Você não precisa de fé para nada disso. Fazendo tudo isso, vivendo de uma forma digna e íntegra, você está louvando a Deus, cumprindo seu propósito. É importante você entender que a fé, ela entra num momento onde aquilo que você necessita não está disponível para você ainda, mas você sabe que o Deus que você serve, que está por trás de você e que criou tudo pela fé, entra em ação para dar a você aquilo que você não tem condições de conquistar. Que isso fique claro. Porque me parece que tem gente que está querendo usar a fé para tudo. Ele não estuda e quer fé para fazer prova. Ele não trata bem o cônjuge e quer fé para ter um casamento decente. Então me parece que as pessoas estão meio atrapalhadas no quesito fé. A fé vai entrar em ação para fazer aquilo que você necessita, necessita. Ok? Não simplesmente quer, porque nem tudo que você quer, você precisa. Essa é a grande verdade. Ok? Então eu vejo pessoas conduzindo sua vida de forma ruim porque não entende. Então vamos lá. O modelo com o qual nós vamos viver é fé. Você pode ver. No mundo, provavelmente menos de 1%. Deve ser ateu. Eu não tenho essa informação precisa. Mas, provavelmente, qualquer outra pessoa tem fé, ainda que seja no lugar que não seja o nosso. Não vou nem dizer errado. Certo? Alguém acredita numa vaca, outro no mocego, num rato, numa cobra. Tem fé em tudo quanto é canto. Tem gente que professa a fé nos satanás, os satanistas. Ok? Mas, por quê? Porque o ser humano já veio com essa lacuna que ele precisa preencher. A fé. E ela é o quê? O que ela é? Certo? Ela é a certeza. Ou seja, eu tenho certeza, apesar de não ver, que aquilo que eu necessito, Deus, vai entrar com providência a meu respeito. Então, o que é que eu faço? Eu trabalho em prol daquilo que eu sei que o meu trabalho não vai ter condições de me dar. Mas, como eu creio, eu faço crendo que, após fazer a minha parte, Deus fará a dele. Isso é o que ela é. Terceiro. Como ela nasce? Como é que a fé nasce? Por que algumas pessoas têm mais fé do que a outra? Por que algumas pessoas conseguem alcançar, se apoiar, se ancorar com mais facilidade? Então, onde é que essa tal de fé, que é abstrata, e nós somos seres racionais, queremos coisas concretas, cujas quais nós vamos nos apegar, e alguém diz que eu tenho que esperar aquilo que não vejo, vindo de um lugar que eu também não consigo ver. Então, nós nos sentimos um pouco atrapalhados no que diz respeito a isso. E aí, Romanos capítulo 10, verso 17, pode nos dar esse norte. Porque talvez você não tenha fé, porque ela sequer nasceu em você, ou teve a oportunidade. Consequentemente, a fé vem pelo, deixa eu ler lá, a fé vem por si, ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida, mediante a palavra de, preste atenção, por que será? A Bíblia diz que a fé que eu quero, que é essa certeza das coisas, que eu não vejo, mas eu acredito que vão acontecer. A fé é o fundamento pelo qual Deus criou para que eu vivesse. Mas por que é? Onde ela nasce? Ela nasce em ouvir a palavra de Deus. Bom, aqui eu poderia fazer uma coisa simples, apesar de complexa, que é separar o ouvir do escutar. Porque preste atenção, tem gente que vem na igreja o tempo inteiro, mas não ouve nada, só escuta. Tem gente que vem num culto como esse, termina o culto, se você perguntar, quantos hino cantou, não sabe. O que é que pregou de oferta? Menos ainda. E a palavra, menos ainda. Acaba o culto, você diz, como é que foi o culto? Bom, pregou o quê? Sei lá, falou lá, um negócio lá. Falou que Jesus estava aí, não é? Foi santa ceia, foi um culto bom, hein? Mas, bom assim. Não foi bom, Deus estava lá. Mas, se você prendeu, eu prendi nada. Eu sei que ele falou um negócio de fé lá, mas, não tem nem fé para escutar. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. O grande desafio. Escute só. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É importante nós entendermos isso. Se você quer ter fé para viver, para suavizar, para que ela seja um ingrediente que facilite a sua vida, você tem que estar atento ao que a palavra de Deus está falando. Ah, pastor, aí eu já tenho um problema, porque eu não acho que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, pastor, eu acompanho e gosto da mentoria de alguns mentores aí, e coaches, e ele disse que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela só contém. Querido, se o seu pensamento é esse a respeito da Bíblia, está na hora de ir embora da igreja. Porque se o Espírito Santo entrou em você, inevitavelmente, Ele faz você ter um entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode não entender ela, mas ela vai te dar essa certeza de que o que nela está escrito, é palavra de vida eterna e pronto. Acabou. Ah, eu não entendo, eu tenho dificuldade para sentir, esse negócio de fé é complicado, querem botar tudo na conta da fé e dizer que o crente não precisa fazer nada, não é nada disso. E são os religiosos chiitas, malucos, que ficam ensinando os outros. Segundo a Bíblia, eu tenho que ter fé e ela tem que estar comigo o tempo inteiro. Já dizia Gilberto Dio, o profeta. Anda com a fé, eu vou que a fé não costuma falhar. Certo? Até ele sabia disso. Certo? E alguns crentes se atrapalham. Eu só preciso saber a hora que eu vou usar a... E não preciso ficar, talvez, você usa a fé o tempo inteiro, que quando você precisa dela, você não tem igual dinheiro. Gaste com o que não precisa, que quando chega a hora do que precisa, não tem. Então, é importante que você entenda que sem ela, olha só, Hebreus 11,6. Coloca aí, Hebreus. 11,6. Sem fé é... É o quê? Agradar. Pois, quem dele se aproxima, precisa crer que ele... E que recompensa aqueles que o... Entendeu? Sem fé é impossível. Agradar. É o quê? Impossível. Então, quem não tem, não agrada a Deus. Hoje, gente, é claro demais. É que, às vezes, as pessoas se complicam. Está lá. Vamos voltar aqui. Eu quero um processo para que você entre nele. O modelo que eu tenho que viver é a fé. Foi Deus que criou. Então, se depender dele, eu vou ter fé. Fique claro. O que ela é? A certeza daquilo que eu não vejo possibilidade de acontecer, mas eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, que diz para eu viver nesse padrão, vai fazer. Terceiro. Ela nasce quando eu ouço a palavra de Deus. Então, para qualquer lugar que a palavra de Deus estiver sendo ministrada, ainda que seja na sua leitura diária, aprenda uma coisa, se desliga de tudo. Porque se a palavra não entrar em você, se você escutar, mas não ouvir, inevitavelmente você não tem fé. A fé vem pelo ouvir. E por que eu tenho que ter fé? Porque tendo fé, eu agrado a Deus. Bom, está certo? É meio que uma receitinha. Se você colocar em prática. Por quê? Porque a gente está atrás, muitas vezes, de algo que me parece que está do lado de fora. Um Deus que faz, que pode acontecer, que realiza. Deixa eu falar uma coisa para você. O Deus que você e eu servimos, Ele não quer estar fora de você. Ele quer estar dentro de você. Ele quer entrar em você. Ok? É isso que Ele ofereceu à mulher do poço de Jacó. Se você soubesse quem sou eu, você beberia de mim, e dentro de você, eu faria um manancial que salte para a vida. É aquilo que está dentro de nós, e não fora de nós. Por isso que a fé precisa entrar. Porque quando ela entra, já era. Você tem a paz que excede a todo o entendimento. Você tem um controle no ambiente onde todos estão descontrolados. Você sabe que no final de todas as coisas, o bem coopera para todos aqueles que amam a Deus. É assim que funciona. Mas nós vemos pessoas, e a pergunta agora é o seguinte, se ela nasce desse jeito, por que eu quero fé? Então eu vou te fazer uma pergunta. O que a fé pode fazer? Até porque nós estamos em uma sociedade que quer saber o que eu ganho com isso. Pastor, está bom. O senhor está falando para eu ter fé. O que eu ganho com ter fé? Bom, primeiro, você vai aprender uma coisa. Marcos 9, 23. Coloque. Marcos 9. Está tudo na Bíblia. Se você quiser me questionar, você tem todo o direito. Mas vá questionar. Se podes, disse Jesus, tudo, tudo, o que é possível? Tudo é? Aquele que? Preste atenção. Jesus está conversando com um cara que está com problema com fé. O pai de um garoto que está endemoniado. Tinha um garoto endemoniadinho lá? Ele já está cansadinho porque levou o menino endemoniado para um montão de cantos e ninguém liberta o garotinho dele. Então, ele já está chateadinho. Aí, ele foi procurar Jesus. Jesus não estava. Estava lá a patotinha dele. Aí, ele falou, vocês expulsam o demônio? Ele falou, isso aí. Com a gente mesmo. Tentaram expulsar o demônio. Era um demônio teimoso. O demônio não saiu do garotinho. Expôs a vida do camarada e o garotinho ficou endemoniado na frente de todo mundo. Aí, Jesus está chegando que estava lá orando. E aí, Jesus perguntou, que fordunça é essa? Alguém falou, é o meu filho, Jesus. Um garotinho endemoniadinho que eu trouxe aí para o senhor. O senhor não estava? Mostrei para os seus discípulos. Os seus discípulos tentaram expulsar. Sai, 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 sai. O demônio temoso. O demônio não saiu. E aí, está essa vergonha toda. Uma confusão danada. Agora, os fariseus e os escritos estão discutindo com os seus discípulos. Vocês têm autoridade? Se não têm? Jesus falou, ô, geraçãozinha ruim, hein? Não estou afim de morrer, não, mas até quando estarei convosco? E falou, cadê o demôniozinho no garotinho? O garotinho, o demônio, traz os dois. Aí, veio o garotinho endemoniadinho, caiu lá no chão. O demônio ficou endemoniado quando viu Jesus. E aquela confusão toda, será que ele expulsa, não expulsa? E aí, o pai do garoto falou assim, ó, se o senhor pode tirar o demônio do meu garotinho, tira. Jesus falou, ó. Fala de novo. Se eu posso? Como assim se eu posso? Eu sempre pude. Eu vou poder sempre. Você está entendendo? Presta atenção. Mas por que você está dizendo se tu pode? Porque eu estou cansado de tentar e não consigo. Eu estou tão decepcionado com igreja, com pessoa, com gente, com governo, com isso, com isso, que agora que eu cheguei na frente do senhor, eu estou tratando o senhor como eu trato todo mundo. Minhas decepções estão refletindo o senhor. Jesus, se puder, não falou assim porque é educado. Mas, ele poderia falar assim, ó, suas decepções com os outros, que fique para os outros. porque eu não sou seus amiguinhos da rua, não. Entendeu? Esse cara sou eu. Entendeu? Preste atenção. O que acontece? O que nós estamos vendo é o seguinte. É que a fé pode fazer qualquer coisa. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas tem gente colocando ela no lugar errado. Aí fica frustrado. A palavra de Deus entra na casa de Namã. Uma menina poderosíssima entra lá e diz tem cura para a lepra. Não tem. De onde eu vejo, tem. Ah, estou falando que tem. Tem um profeta maluco lá, o Liseu, o cara é fantástico. Certo? Se você der um pulinho lá, ele repreende a lepra. E você fica curado. O Namã falou, beleza, vamos lá. Lá onde? Lá no palácio do rei. A garotinha falou, procura o profeta. Aí os abençoados vêm para a igreja e a palavra de Deus procura Jesus. Aí procura o pastor. Procura o Jesus. Procura o líder de não sei das quantas. Aí se aborrece. Fala, eu vou embora dessa igreja porque também a Bíblia mandou você procurar eu. Olha que eu estou até me desqualificando. Certo? Mas é verdade que está assim de gente que veio de outro lugar porque se aborreceu com gente que não precisava se aborrecer. Foi para o lugar errado. A Bíblia te dá um endereço. Certo. Mas as pessoas acabam se decepcionando. Nós estamos diante de um texto. O que a fé pode fazer? Qualquer coisa. Tudo é possível. Isso aí. Ele está ouvindo. Isso aí. Tudo é possível aquele que? esse texto não está dizendo que tudo vai acontecer. Só diz que é possível. Então, cuidado com o que te ensinaram. Eu já fiz campanha para uma pessoa e depois de um tempo eu perguntei à pessoa qual era o motivo. A gente, às vezes, com boa vontade, né? Fiz campanha para a pessoa, Adriano. Você faz uma campanha comigo? Estou com um propósito. Menino, depois de umas três ou quatro semanas me veio assim a possibilidade de perguntar. Cara, só assim para esclarecer qual é o motivo? Ele falou, não, pastor, é que eu estou tendo um caso com a esposa de um vizinho meu mas ele não quer se separar dela de jeito nenhum. Então, eu estou falando a verdade, não estou brincando não. Eu falei, o miserável estava fazendo eu. Então, cuidado com o que você quer porque tem gente que não sabe nenhum que tudo é possível. mas nem tudo vai fazer. Então, cuidado com o que você anda querendo. Certo? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ter sérios problemas. Então, quando eu vou usar a fé? Quando? Repita comigo, quando ela for necessária. Não tem necessidade nenhuma você querer que a fé entre em ação numa área ou num momento que é você que tem que agir. a fé não é para esses momentos. Me parece que esse é o grande problema. As pessoas não sabem o que fazer com ela. Se apegam tudo é possível àquele que isso. Mas eu preciso saber que eu tenho momentos que eu vou usá-la e tem momentos que eu não preciso usá-la. Tem momentos de meus negócios daquilo que eu vou comprar, que eu vou vender, que eu vou fazer. Eu não preciso da fé. Eu posso precisar da espiritualidade. É diferente da fé. Eu posso precisar de uma revelação se aquilo que eu vou fazer amanhã pode me dar prejuízo ou pode me gerar lucro. Aí é outra coisa. Aí não é fé. Às vezes eu posso comprar algo que hoje vale cinco e amanhã pode estar valendo cinquenta. Quando eu olho a lucratividade eu digo isso aqui é um excelente negócio de quem eu estou comprando, como eu estou comprando, como é que são as coisas. É muito lucrativo. Mas será que Deus quer que eu esteja nesse negócio, com essa pessoa, com essa situação? Aí não é fé. É sensibilidade. É aí que muitas pessoas se atrapalham. Quando nós vemos aqui, ela pode fazer tudo, mas eu preciso saber quando eu vou usá-la. Eu não preciso de fé para tratar bem minha esposa. Não. Eu preciso de fé quando eu falo e machuco minha esposa de uma forma que eu não consigo consertar. Aí eu preciso de fé para falar com Deus. Porque eu não posso entrar no coração dela para consertar aquilo que eu fiz que foi um acidente, que foi algo. Eu falo Senhor, me ajude, entre no coração da minha esposa. Ela está totalmente certa de nutrir o que nutre a meu respeito no momento, mas eu preciso que o Senhor entre e eu já vejo ela me amando novamente, me respeitando novamente, me dando credibilidade novamente. Aí sim. Então cuidado. Apesar dela poder fazer tudo por você, a fé, ela não é para ser usada o tempo inteiro. E talvez por isso você não tenha, porque acaba utilizando ela em momentos inadequados. A Bíblia diz o seguinte, um agricultor ele planta pela fé? Não. Ele prepara a terra, escolhe a semente, planta e depois ele vai, mas ele, a Bíblia diz, no processo, ele vai dormir porque ele fez a parte e agora uma parte vai ser feita que não depende mais dele. ele não pode fazer chover no tempo certo, na quantidade certa, ele não pode fazer nada disso, mas ele faz a parte dele. Se eu usar o agricultor como exemplo, o que eu diria para você? Ele pega a terra, prepara a terra, escolhe a semente ou a muda, ele planta e depois de ter feito tudo isso, aí ele pode dobrar o joelhinho dele e dizer, Senhor Deus, eu fiz tudo aquilo que eu podia, mas agora eu não posso mais fazer. Entra com providência a meu respeito. saia daqui hoje para fazer tudo aquilo que você pode fazer e o que você não pode, pegue a fé que é o princípio com o qual Deus criou. Pastor, a fé pode crescer em mim? Vamos lá, Romanos 1,17 mais dois textos, aqui esse primeiro momento é mais rapidinho, 1,17 Romanos, isso, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça aqui, que do princípio ao fim é, como está escrito, o justo viverá pela fé, preste atenção, esse é o texto que em outras traduções diz assim, nós vamos viver de fé em isso, bom, de fé em fé, bom, então vamos dizer, essa é a minha fé de hoje, ela está aqui, nesse degrau, e amanhã ela está aqui, e depois ela pode vir para cá, mas depois ela também pode vir para cá, eu já vi muita gente que retrocedeu na fé, a Bíblia diz que o justo ele viverá pela, e a palavra justo é justificado, é só isso, porque que muita gente quando diz, a oração do justo pode muito de seus efeitos, eu não sou justo, bom, se você diz que não é justo, isso significa que o sangue de Cristo não atende você, porque se ele te atende, você é justo, porque ele te justificou, ele tornou você justo, cuidado para não achar que a palavra justo tem a ver com perfeição, não é isso, eu vejo muita gente que se acha indigno a tomar posse do que a Bíblia diz, o que acontece com isso? A vida dessa pessoa nunca consegue estar pautada, num ambiente de vitória, porque ela não se sente capacitada para viver aquilo, então, nós estamos vendo um sistema crescente, vemos, certo? Que ali dizendo que a fé é do princípio até o fim, na colocação ela diz, eu vivo de fé em fé, ou seja, eu me converti em 92, e eu tinha uma fé em 92, que não chegava nem perto da de hoje, eu já tive momentos em que minha fé andou para trás, eu já tive aborrecimento com pessoas, com situações, com expectativas não correspondidas, já teve gente aqui na igreja que já saiu, porque se aborreceu com alguém, porque teve alguma decepção, e aí a sua fé acabou retrocedendo, ah, eu não sei nem mais se eu creio, se eu não creio, pastor, mas como é que alguém que tem Jesus pode viver isso? porque é ser humano, e ser humano tem altos e baixos, por que você acha que Deus cria um astro para governar o dia e outro para governar a noite? Por quê? Você acha que é só um solzinho para estabelecer? Você acha que a mensagem é só essa? Não, o que a Bíblia está dizendo é que a minha e a sua vida terão momentos de claridade, e terão momentos de escuridão, e no momento de claridade, como Herodes estava, no momento extraordinário de seu aniversário, um momento muito bom, ele corta a cabeça de João Batista, faltou governo para Herodes no momento de luz, por que que gente se endivida muito mais quando ganhou dinheiro do que quando não tem nada? Porque não soube gerenciar o momento bom, governar o momento bom, mas a Bíblia diz que há um governo para a noite, a lua, porque eu tenho que governar, porque terão momentos de diálogo entre eu e minha esposa, entre eu e meus filhos, que serão momentos diurnos, mas haverá momentos noturnos, e quer conversando com uma pauta positiva, que representa o dia, eu vou governar, quer conversando ou resolvendo coisas noturnas, obscuras, eu também vou governar, o governo da minha vida, é por isso, a mensagem é muito mais do que uma árvore, uma cobra, um fruto, é muito mais do que tudo isso, sabe, por isso pessoas não conseguem entender que fé cresce e fé diminui, você pode encontrar com gente que anteriormente estava na igreja, parecia um dragão cuspindo fogo, orava, curava, fazia tudo, você caça a pessoa, hoje, eu estava uma vez num, num, barbeiro, e era pertinho da minha casa, eu fui de bermuda, e aí cheguei lá, estou esperando, o barbeiro falou assim, aí Cláudio, como é que estava a caminhada de fé, eu não era pastor ainda, eu disse, está legal, aí o cara sentado do meu lado, falou, senhor, você é crente? falei, sou, ele falou, senhor, você usa bermuda? aí eu já encolhi as pernas, e falei assim, não cara, eu moro aqui pertinho, e aí eu só vim aqui, porque é perto de casa, por isso que eu vim de bermuda, mas normalmente, eu ando de calça jeans, você usa jeans? eu falei, eu uso, ele falou, mais jeans é do satanás, aí acabou quase com as minhas opções, aí eu falei, não rapaz, esse negócio de jeans, é um negócio que é fabricado não sei o que, que tem demônio, que tem isso, falei, caramba, aí não tinha mais o que fazer, relaxei, já estava de bermuda, tal que eu tinha era jeans, de qualquer jeito eu estava lascado, passou uns meses, esse cara que estava todo vestidinho, atravessando a rua ali perto do sinal, eu estou parado para atravessar para uma moto, ele está de bermuda, sem camisa, com a mulher agarrada, mas pensa em uma mulher ruim, pensa, ele devia ser castigo que ele fez comigo, sabe o que ele estava me mostrando? que a fé que ele tinha no barbeiro, naquele dia, não foi suficiente para levá-lo muito longe, aprenda uma coisa, Cristo veio te libertar, não te escravizar, não aceite ninguém que te manipule, quem tem que te manipular é o Espírito Santo de Deus, e ainda assim tem que ser por amor, é assim que funciona, então a sua fé pode crescer, tem gente que já teve uma fé, quem aqui, seja franco, seja franco agora, vamos abrir o coração, dia de ceia, fiquei invocado, quem aqui já teve uma fé muito maior do que a que tem hoje, levanta a mão, aí ó, tem uma turma aí ó, que se aborreceu com isso, que se aborreceu com aquilo, com o Zé Roela que você encontrou pelo caminho, por umas dores que você sofreu, sim ou não? Sim, agora quem aqui vai ter amanhã uma fé muito maior do que tem hoje, levanta a mão, é isso aí, tem gente que nem levantou, tem fé nem para levantar a mão, mas está tranquilo, pastor, fé é um negócio legal, sim ou não? Mas preciso saber que tipo, tem umas fé ruins, e eu termino aqui, coloca aí, Tiago capítulo 2, tem gente que tem essas aqui, meu Deus do céu, dá um conflito, Tiago 2, 17, a gente termina aqui, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está, está, então tem uma fé, morta, tem gente que tem fé, mas está morta, entende? Morre, e cadê sua fé? Ah, eu tenho, mas morreu, fé tem que estar, tem que estar, vamos lá, bota o 18, mas, alguém dirá, você tem fé, e eu tenho? Mostra-me a sua fé, sem? E eu mostrarei a minha fé pelas? Presta atenção, cuidado com isso, que se vai para uma extremidade danada, porque tem umas pessoas que não tem fé, mas faz obra, caridade, entendeu? Aí ele pensa assim, eu tenho um amante, mas eu ajudo a sustentar um abrigo infantil, vai descer essa escada, tem que contar com chifruto, escute só, olha só, tem que ter fé, fé, sim ou não? Mas a fé te faz executar, não é fé morta, é uma fé, viva para abençoar outras pessoas, gente, nós estamos nesse mundo, para melhorar a vida das pessoas, é isso, é esse o modelo que Deus criou, que tipo de fé? Uma fé, viva, viva, entendo, ah pastor, queria fazer alguma coisa na igreja, esse dia eu pedi voluntário, para o estacionamento, e para o ministério infantil, deve ter aqui, mil e quinhentas pessoas, se a gente somar, os crentes tudo da igreja, adivinha, quantas pessoas, eu estou quase indo trabalhar no estacionamento, trazer alguém, para pregar aqui, talvez você venha pregar aqui, cuidar das crianças, ah pastor, meu filho é muito bagunçoso, imagina o seu, com uma pessoa que está do seu lado, com o filho da outra, tem gente que bota dois, três nomes no filho, que é para, definir quem está dentro, João Paulo, é porque nunca, a professora fala lá assim, fiz uma chamada, João Paulo, ele nem fala veio, ou vim presente, ele fala viemos, então a gente precisa, mas você está com tempo demais, seu tempo está escasso demais, não dá, então você não pode fazer nada, não pode ajudar nada, não pode fazer nada, você já dá um dízimo e uma oferta, você já está dando demais, tomara que Deus te leve, o mais rápido possível, e coloque alguém, que além de sustentar a igreja, a gente ainda tenha tempo, de fazer alguma coisa pelos outros, porque fé é isso, eu vim para cá, para quê? Eu cheguei, ô gente, eu estou sem dormir, eu saí daqui, eu desabafo agora, nos cinco minutos, eu saí daqui, com as quatro horas da manhã, essa mulher foi me levar, no aeroporto, sei lá, um dia desse aí, aí eu fui para Manaus, sabe onde é Manaus? É quando a vida termina, lá em cima, certo? Cheguei lá, falei, eu vou, Juliano, saiu duas horas da manhã, duas e quinze, eu tinha que estar um e quinze, no aeroporto, sabe para ir para onde? Para casa? Não, Paracaju, o outro lado, vai eu, fala, terminou, cheguei em casa, hoje de manhã, viajou a noite, todo, meu Deus, sentado, e tem que vir para cá, louvado seja Deus, uma palavra para você rir, eu saio daqui, eu sento ali, e fica assim, Senhor, tem misericórdia, sabe por quê? Porque eu quero melhorar a vida das pessoas, fazer você, pelo menos, sair daqui alegre, nem resolveu nada, mas olha como é que você está feliz, rindo a toa, está rindo das suas dores, então eu quero que você fique de pé agora, fica, e fala para quem está do seu lado assim, você tem fé? Fala para quem está do seu lado assim, você tem fé? Você tem fé? É, isso aí é, e sai daqui para viver uma semana extraordinária, posso ouvir um amém? Quem tem fé que essa semana vai ser a melhor semana da sua vida? É isso aí, faça tudo aquilo que você puder fazer, e o que você não puder, a sua fé, faz, entendeu? Faça o melhor que você puder para o seu marido, o melhor que você puder para a sua sogra, o melhor que você puder para os seus negócios, o melhor que você puder, e o que você não puder, aí, a fé entra, tem gente que quer arrumar emprego, ele acorda meio dia, e quer que a fé acorde às cinco, está preparando o caminho, esse aí é João Batista, fecha seus olhos, fecha aí, Senhor nosso Deus, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, nós somos assim mesmo, ruim, e o Senhor sabia de tudo isso, porque ninguém engana o Senhor, o Senhor não morreu por nós à toa, o Senhor sabia que nós não éramos gente boa, mas falou, eu vou morrer assim mesmo, porque esses meninos e essas meninas vão melhorar, então é isso que nós estamos tentando fazer, Senhor, e muito obrigado por sua paciência, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, ó Pai, ajuda-nos, até para a gente ter fé, tem que pedir o Senhor, então deposita, e também muita responsabilidade, porque nós estamos, uma turma Senhor, são o Senhor, então abençoa cada família, abençoa os nossos filhos, os meninos parecem que já nascem doidos, toma tudo nas suas mãos, somos nossos negócios Senhor, tem uma crise por aí, mas não tem crise no céu, né, então, nos ajuda a administrar, ser conosco, o que está vindo aí Senhor, a melhor semana, da nossa vida, abençoa ó Pai, leva-nos embaixo, ou debaixo das suas mãos poderosas, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para todo o povo do Senhor, e todos digam, Amém, então vá com fé, certo? Amém. Amém.